O que eu estou entrevistando nesta manhã de terça-feira, o Erron Sibat, ele que é gerente da empresa Bels Indústria Eletrônica Limitada e estamos falando, logicamente, desse projeto do pulverizador eletrostático costal que a Bels está desenvolvendo. Me diz o seguinte, o FINEP, para que o nosso internauta entenda, é financiadora de estudos e projetos, sede no Rio de Janeiro. Sede no Rio de Janeiro, é um órgão governamental, ele está abaixo do Ministério da Tecnologia, Ciência e Tecnologia e por incrível que pareça, a gente acompanha nos últimos três anos os projetos, as subvenções que eles vêm liberando então eles criam temas e elaboram um edital, aonde que a empresa que quer buscar essa subvenção, ela se encaixa dentro do tema, dentro das necessidades mínimas que contemplam esse edital. E os últimos dois anos, a gente tem informação que da verba alocada da FINEP, retorna de 15 a 20% do dinheiro por falta de empresas ou falta de projetos que contemplam esse recurso. Aí vocês foram para o projeto irmão, os levaram lá? Isso. O pessoal gostou? Foi em 2009, na subvenção de 2009. Certo. Então tinha a temática lá, ela apoiava muito a questão ambiental, então foi o que com certeza pontuou mais o nosso projeto. Contratamos uma empresa, uma consultoria lá de Santa Rita mesmo, para nos ajudar a descrever esse projeto. Existe uma metodologia, existe uma forma de você explicar isso, de você colocar isso para que eles façam uma melhor análise. Apresentamos em 2009, no início de 2010, então saiu o resultado. E daí nós aparecemos lá como empresa selecionada, o projeto, nós requisitávamos para financiar o projeto perto de 1 milhão e 400 mil e entraríamos então com uma contrapartida de 288 mil. Então, depois da avaliação deles, eles tiveram alguns cortes relativamente ao valor que foi solicitado, foi simbólico. Eles chegaram a cortar algumas despesas no montante de 50 mil reais, num valor desse é muito pouco. Então quer dizer que o projeto estava bem descrito, que eles entenderam o recado. E daí, no ano de 2010, a gente aguardou as outras etapas, quer dizer, a primeira etapa foi essa, a notícia que a gente tinha sido contemplado. Depois vem a questão da documentação, a situação da empresa, tudo aquele cenário empresário que você precisa estar fiscalmente e contabilmente preparado para isso. Quer dizer, tem que estar tudo em dia. Tudo em dia. E daí, nós tivemos na metade do ano passado, aí eles vão agendando as visitas técnicas para olhar mesmo, conhecer a empresa, ver se o que está escrito lá é verdade, se a equipe tem condições de conduzir esse projeto. Tivemos a visita, então, de duas técnicas, elas vieram até a empresa, passaram praticamente o dia conhecendo as instalações, conversando muito com a gente para ver se a gente tinha entendimento do que tinha escrito. E aí acabou essa etapa, a gente acompanhando por e-mail e por telefone, celebrou a assinatura do contrato agora dia 25 de janeiro. Então, dia 25 de janeiro a gente assinou o contrato, mês de fevereiro já estava disponível a primeira parcela desse projeto. E o mais interessante é que esse projeto prevê a contratação de profissionais. Normalmente, por isso que eu relatei, a FINEP faz o edital e ela consta lá quais os itens financiados. E nem sempre é a mão de obra financiada. Muitas vezes você entra com a contrapartida de mão de obra e ela te financia os serviços de terceiros, insumos, viagens. E no nosso projeto a gente foi contemplado com cinco profissionais. Esses profissionais, eles vão ficar aqui na sede em Timbor? Isso. Dentro, no percurso dos três anos do projeto, cada um dentro da sua etapa, mas a gente vai ter uma etapa de quase dois anos e meio que nós vamos ter um engenheiro mecânico, um engenheiro eletrônico, um técnico mecânico, um técnico eletrônico e um técnico agrícola. Então, são profissionais que nós vamos contratar como funcionários, o CLT é normal. Exatamente. Na verdade, quantos profissionais vocês vão precisar para tocar esse projeto? São cinco profissionais que nós vamos estar contratando com essa subvenção da FINEP e nós vamos ter mais quatro profissionais internos, que seria a nossa contrapartida. Então, quatro profissionais. Então, não necessariamente vão ser nove pessoas ao mesmo tempo, porque vai ter momentos que entra mais a etapa mecânica, depois entra mais a etapa eletrônica, depois entra mais a etapa de testes, que daí os testes vão partir para o engenheiro agrônomo, para o técnico agrícola. Tudo aqui em Timbor. Tudo em Timbor. Claro que a gente tem a filial em Santa Rita e a gente lá tem uma facilidade maior no desenvolvimento eletrônico, a parte eletrônica. Então, mesmo que os profissionais ou sejam contratados aqui ou lá, mas eles vão estar trabalhando aqui ou ligados à filial quando se fala em eletrônica. Esse pulverizador eletrostato, quando é que vai estar no mercado? O projeto, ele foi descrito para ser concluído em três anos. Então, a gente sabe que um projeto, a gente escreveu em 2009, tem toda essa informação já da própria Embrapa. Então, agora vem a consolidação, quer dizer, a customização, a coisa prática mesmo. Vamos imaginar que tudo correndo normal, de três a quatro anos, a gente já pode ter esse produto no mercado. É um produto... E o nosso agricultor, já, qual a reação desses testes? Na verdade, o próprio pesquisador da Embrapa, ele, ao longo do mestrado dele, das próprias teses dele, em projetos menores, falando sobre eletrostática, ele sempre foi muito bem aceito. Eu acompanho bastante esses quatro anos, o trabalho que a gente vem fazendo com os produtores. Eu digo que foi a nossa melhor experiência, aonde que a gente conseguiu desenvolver um produto e ver o consumidor final dar esse retorno, dar esse feedback. Coisa que, às vezes, quando a gente lançou um relógio, lançou uma calculadora, a gente botava para revender, mas você não sabia quem consumia. Então, por ser um segmento específico da agricultura, é muito gratificante você ver o produtor realmente esperando a novidade, incentivando, muitas vezes se prontificando a testar, se prontificando a utilizar o equipamento para dar o feedback para a evolução do equipamento. E, logicamente, houve muitas alterações nesse período aí, até por sugestão do próprio agricultor. Isso, com experiência mais recente, a gente tem lançado agora um pulverizador costal eletrônico. Na verdade, esse projeto foi nosso, nós custeamos ele, nós já importávamos um pulverizador costal, pulverizador costal manual e importávamos um pulverizador costal elétrico, que, na verdade, em vez de bombar, ele acionava pelo gatilho e pulverizava. As grandes vantagens, que não tinha mais a fadiga do operador, do produtor ficar bombando, e também uniformidade de aplicação, porque você tem uma pressão, então, conforme você vai bombando, aquela pressão vai oscilando. Se ele mantém uma pulverização através de uma bateria, que ela seja constante, você tem uma pulverização constante, então, era uma grande vantagem. Só que esse produto importado, ele provavelmente foi lançado a nível mundial, ele não contemplava, provavelmente, todos os tipos de agricultura. E a gente, comercializando os produtos importados, viu como era necessário fazer alterações. E daí, nesses dois anos que a gente, então, importava esse pulverizador elétrico, nós conseguimos criar um produto e lançar o primeiro pulverizador eletrônico costal do Brasil. Então, é o primeiro. Bateria também. Bateria, na verdade, a bateria é do mercado nacional, nós identificamos fornecedores nacionais. Nós temos um percentual pequeno de insumos importados, mas 80% do produto é nacional. Qual é a durabilidade, por exemplo, dela? A autonomia de um aparelho desse, um pulverizador eletrônico, é de 4 a 5 horas de trabalho. Então, a gente fez algumas feiras, fez exposições, então era muito questionado. Mas 4 a 5 horas, não, mas são 4 a 5 horas de trabalho. Quer dizer, ele vai parar para tomar o café, ele vai parar para almoçar. Então, a gente, na média, pode garantir que é um dia de trabalho. Então, uma bateria, é uma bateria similar a uma bateria de moto, ela consegue dar uma autonomia de 4 a 5 horas. E ela leva lá de 6 a 7 horas daí para carregar ela. Vai um carregador, por exemplo, um carregador de celular e ele recarrega ela. Então, nós já mostramos no lançamento desse primeiro pulverizador costal eletrônico, o Jet Brass, a nossa capacidade de inovação e a nossa capacidade de gerir um novo produto. É muito pesado? Não, na verdade, até não existe regulamentação oficial hoje de pulverizador. Então, a gente, normalmente, esses equipamentos têm 20 litros, nós optamos por 18. São 20? Para compensar... 18 litros. Para compensar esses 2 litros, quilos, pela bateria que tem, né? Então, ele vai pesar na faixa de 6 quilos, um normal pesa na faixa de 3 quilos. Aproveitamento, 100%. 100%. Na verdade, nós temos a expectativa de lançar em janeiro, nós acabamos lançando em fevereiro. Nós já tínhamos praticamente nossa previsão de meta, de venda mensal, já para dois meses, já com pedidos em casa para entregar o produto. Então, é aquilo. O produtor, você vai lá, mostra, ele fica ansioso pelo produto, gera uma expectativa muito grande, isso é muito gostoso. E vai em contra onde? Nós estamos comercializando nas melhores casas agropecuárias da região, né? Nós estamos com uma estratégia já com representantes no Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. E numa segunda etapa, provavelmente no segundo semestre, a gente vai estar fazendo esse trabalho nos outros estados. Citação boa. 100%. Está certo. Eulon Cibardi, gerente da empresa Belsa Indústria Eletrônica, falamos aí sobre o pulverizador eletrostático, a novidade do mercado. Alguma informação a mais aí que você gostaria de... Na verdade, eu entendo que o grande recado que fica é a questão da inovação. Eu acho que as pequenas e médias empresas têm como chance, correlacionado à questão tributária, à concorrência informal, às leis trabalhistas não possibilitando a gente crescer mais do que gostaria, resta a questão da inovação. Agregar valor ao produto, gerar produtos que tenham essas características inovadoras. Para isso, até o governo faz a parte dele, disponibiliza, mas, de repente, as empresas não estão conhecendo essas linhas todas de financiamento. Seria muito importante ter na nossa região, principalmente, uma vontade política para que essa informação viesse melhor, através até das próprias entidades, do SEBRAE, do SENAI, das próprias entidades de classe, para que as empresas se preparem e estejam receptivas a esse tipo de financiamento. Que isso, com certeza, vai gerar valor agregado. A questão da assistência técnica? É um produto que, como uma roçadeira, como uma motosserra, vai ter todo esse tratamento de rede de assistência técnica credenciada. Hoje, na agricultura, existe uma facilidade, que a própria loja agropecuária, ela tem o setor de manutenção dela. Então, facilita a questão da manutenção e da assistência técnica. Está certo. Erlon Simart, parabéns aí por esse novo projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado. Uma boa tarde. Intervalo comercial, voltando já, já.